. . . A CIDADE NO BRASIL 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 Essa foi lá na avenida, né? Atravessou a pista lá do outro lado A camisa desce Olha aí Estamos a seis O Atlético entrou no gol, o terceiro gol aos 27 minutos 3 a 0 A cobrança do escanteio Olha aí Gol Esse já é o quarto gol e agora foi de camisa nova Não conseguiu fazer a primeira vez A bola foi para o escanteio E na cobrança do escanteio Para a camisa 2 Sem energia 5m20 segundos equivalendo, né? 15 minutos de 20 segundos 15 minutos de 20 segundos 15 minutos de cobrado Boa bola, tensão A camisa nova fez 4x1. 4x1. Em 4 jogos, é o primeiro. O primeiro gol que é um adversário. Ainda é da equipe amarela. Mas tem uns caras que ficam conectando com ele ali. 17. Parou a bola para ir para a distância. Ainda deu certo. Passou a defesa. Vou jogar com a camisa 6 aqui na esquerda. Esse acionou a camisa 10. Bom jogador, atenção. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite. Uma boa jogada do camisa 10. Vou no camisa 9, 19 minutos, 4x2, camisa 4, volta a favor do Atlético, vou tentar equilibrar novamente o Atlético, reposicionar o tripe, enquanto ajustará, eu ajusto aqui. Autorizado a tensão. Tá aí, ó, quase a 3, o jogador do camisa 3, né? 25 minutos. Tava 4x0, agora já está 4x3. E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau.